E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui no conforto da minha casa, tomando um belo de um café. Pra, na verdade, lançar uma playlist nova aqui no canal. É uma playlist de indicação de livros. Então, cada vídeo eu vou indicar um livro ou livros que tenham relação pra que você aumente aí o seu conhecimento em música. A gente vai encontrar aqui no canal, nessa playlist, então, livros sobre técnica de instrumento, livros sobre teoria, livros mais históricos sobre elementos da música específicos. Enfim, todos os livros que tenham ligação com o fazer musical, com a docência em música, certo? E que possam ser interessantes pra você. Então, vai ficar sempre uma sugestão. E lá nos comentários e também na descrição do vídeo, você vai encontrar um link pra comprar esse material. Eu vou pesquisar aí na net e vou postar pra você. Pra começar, eu não podia deixar de usar uma das bibliografias mais conhecidas. Então, muita gente conhece. Se você não conhece ainda, vai conhecer. Mas tem algumas questões que eu vou falar e que talvez seja novidade pra você também. Que é um livro que é uma bíblia da teoria musical. Esse livro tá como referência em grande parte dos cursos aí de teoria musical no país. E ele é usado por muitos alunos pra estudar, enfim. Que é o livro Teoria da Música, do Burrimil Med. Esse livro é um livro bem extenso, com quatrocentas e poucas páginas. Já teve aí muitas reedições. E ele foi escrito pelo Burrimil Med, que é um tcheco que mora no Brasil há muito tempo. É um teórico, ele é trompista. Viaja, já viajou muito dando curso aí pelo país. E ele escreve especificamente bastante, na verdade, sobre teoria e elementos da música. Ele tem outros livros escritos. Mas vamos focar nesse aqui, tá? Esse livro, ele é quase como se fosse um dicionário da teoria musical. Então, nele você vai encontrar muita informação, também histórica, sobre os elementos teóricos. Isso é bem bacana. Então, ele faz sempre em cada capítulo, dependendo do assunto que ele vai falar. Ele vai explanar bem minuciosamente sobre cada item. Esse livro, ele aprofunda bastante cada conteúdo. Então, o Burrimil traz aqui muitas informações históricas. Ele vai dissecando bastante. Então, quando você quer algo mais direto, aqui ele vai trazer bastante informação. Pode, às vezes, parecer um pouco confuso para aquele aluno que está começando. Mas, mesmo assim, eu considero uma bibliografia importante para você ter com você e pesquisar desde o seu início na música. Certo? Outra coisa legal é que ele traz alguns exercícios sempre no final de cada capítulo, tá? Outra coisa massa, também, que eu acho bem importante. Às vezes, a gente tem uma dúvida no meio aí da nossa caminhada musical sobre um termo específico. Às vezes, a gente não sabe direito onde que a gente vai encontrar informações sobre aquele termo, sobre aquele elemento. Às vezes, a gente não sabe que aquilo está dentro de outro conteúdo maior aí na teoria da música. Então, além de o método trazer um sumário sobre cada conteúdo, ele traz um índice aqui atrás, ó, que é um índice de termos. Então, se eu quiser saber sobre arcada, que é um termo específico aí para cordas, ele já vai me dizer em que página eu vou achar coisas sobre isso, informações sobre isso. Onde ele vai citar esse termo. Depois, ó, eu quero saber algo sobre fade in e fade out. Daí, ele mostra onde que ele escreve sobre isso. Às vezes, ele vai falar sobre isso no meio de outros assuntos em capítulos divergentes. Então, ele coloca especificamente onde isso está. Enfim, muito massa. O que muita gente não sabe é que esse livro, ele tem um livro complementar, que é esse aqui, ó. É um livro de exercícios. Peraí, deixa eu tomar mais um pouquinho do meu café. Esse livro de exercícios é um livro que foi lançado depois. E ele é muito massa, muito legal. Principalmente se você também dá aula de teoria. Enfim, se você quer um material, muitas vezes também como pesquisa para você desenvolver os seus próprios exercícios, né? Ele tem, então, uns exercícios bem escritos, grandes. Ó, ele é um livro maior, certo? Não sei se dá para você ver especificamente daí. Mas ele tem uma edição bem feita. E tem separadamente, aqui no final, um gabarito. Um livro só com as respostas. Então, é muito, muito massa para você ter como apoio aí no seu trabalho com o livro aqui da Teoria da Música. Lá embaixo, você vai ter o link de compra dos dois, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo e nos comentários, eu também fixo um ali. Gente, é isso sobre esse livro. Eu realmente aconselho você a tê-lo, tá? Tê-lo em mãos. Não é a mesma coisa do que a gente ter, às vezes, no computador. Ou ter o livro, primeiro. Se você é professor ou pretende trabalhar com música de forma mais séria, você precisa ter o livro. Você precisa valorizar o trabalho do autor. Valorizar aquela pessoa que passou muito tempo aí da sua caminhada musical pesquisando, escrevendo sobre esse conteúdo, depois, mandando para a editora, enfim, fazendo esse material com muito carinho. Então, vale a pena o investimento de a gente ter esses livros como uma fonte para sempre que a gente precisar, certo? Eu lembro que na minha época de faculdade, quando eu estava com a grana mais curta, porque eu pagava o curso e, enfim, sempre na Pindaíba, né? Eu lembro que era um momento que era muito difícil comprar livro. Então, raramente eu conseguia comprar um ou outro. A gente acabava muito indo para Xerox, Xerox de trechos, né? Só que esse material é um material que depois é difícil de a gente acessar e a gente acaba tendo só pequenas ideias dos livros. A gente não consegue entender essa coisa mais generalista. Então, depois que eu me formei, uma coisa que eu comecei a fazer sempre foi deixar um dinheiro por mês, nem que fosse ali 2% da minha renda, para poder adquirir um livro que eu queria. E aí, assim, eu fui fazendo. Ah, esse livro é importante para mim, importante para eu como musicista, para eu como professora de música. Então, aos poucos, eu vou adquirindo conforme eu tenho a possibilidade, que não é sempre, né? Eu fui vendo, adquirindo e isso auxiliou muito na minha formação musical. Então, mesmo eu sendo professora, mas gostando de ser performer, né? E gostando de estar no palco, que é uma coisa que eu curto muito, mesmo para isso, a gente já acha, ah, isso é... Então, ler é importante para eu ser uma instrumentista melhor? Com certeza. Ler é muito importante para você ser um bom instrumentista, para você melhorar aí na sua prática, tá? Então, fica a dica. Teoria da Música, do Burri Mil Med e o livro de exercícios complementar, tá bom? Um grande beijo, gente. A gente se vê aí no próximo vídeo. Cafézinho aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.